Música Fala corredores, tudo bem? Pela primeira vez no nosso canal, vamos falar sobre um tênis da Puma e não um tênis qualquer esse que pode ser uma excelente opção pra você que quer experimentar um tênis com placa de carbono pode ser aqui ó, essa opção hoje eu vou te mostrar o Puma Deviate Nitro 2 então foi o seguinte, vamos ver de pertinho todos os detalhes desse cara aqui e daqui a pouco eu volto vamos lá então, parte de fora, olha só que bacana o símbolo da Puma, tecnologia Nitro Elite e a parte de dentro o nome da placa e o símbolo mesmo aqui ó o Puma, propriamente dito né tem outras cores além dessa uma cor de lançamento é uma meio lilás aqui, muito bonita também tem outras cores, mas a combinação de verde com preto e branco ficou bem bacana também cabedal todo em engineer mesh, muito respirável, muito confortável olha só, ele é bem fininho eu não sei se você consegue ver aqui ó o meu dedo ele é bem fininho mesmo os passadores do cadarço emborrachado pra poder manter a integridade dos furos tem o furo extra o colar, muito confortável não cheguei a usar ele sem meia, mas acredito que dê pra usar sim olha como é fininho essa lingueta, muito fininha atachada aqui na lateral ó de uma forma pra não ficar meio que sambando aqui em cima o nome do tênis ó Deviate 2 bacana né entressola dele são dois compostos de entressola na camada superior é a Nitro Elite que é bem macio esse tênis é muito confortável apesar de ser um tênis intermediário barra um tênis aí pra velocidade ele é bem confortável e na parte de baixo a camada que já vem do modelo anterior que é a tecnologia Nitro e aqui no meio do calçado placa de carbono que a puma coloca o nome de power plate então essa é a entressola do calçado tanto a parte de fora quanto a parte de dentro ah, contra forte né tem contra forte ó não é uma peça muito da rígida mas também não é uma peça muito fraca olha só ela começa aqui e pega por toda a parte de trás do calçado solado solado em borracha injetada por toda a extensão do calçado puma gripe pra dar mais gripe mesmo a cada passada não sentir escorregadas até com alguns pontos de areia aqui que eu corri com ele aqui na praia aqui vaza um pouco da entressola e essa parte preta consegue ouvir aí é a placa lá power plate tá vendo só é a placa de carbono a placa interiça por todo o calçado mas não é uma placa muito rígida por que que não é rígida? eu consigo fazer o movimento até uma ligeira flexão no calçado tá porque é um tênis pra treino vou te explicar melhor já já é um tênis que tem 6 milímetros de drop é para o tipo de pisada neutra e vamos ver quanto pesa na balança o puma deviate nitro 2 tamanho 41 masculino 271 gramas é um tênis muito leve confortável rapidinho a base média tá vendo só não é uma base estreita mas também não é uma base muito larga é uma base média e esse modelo aqui pra mim veio 41 ou seja um número a mais do que o número de calçado de passeio e ficou super ok certo? tá aí então meus amigos todos os detalhes do puma deviate nitro 2 viram só é um tênis que tem todas as características de vamos botar ali intermediário pra um tênis de velocidade porém é um tênis para treinos então meus amigos qual que é a minha indicação né como é um tênis pra treino a puma tem vários modelos ela lançou assim um balde de tênis de uma vez vários modelos cada um com uma especificidade nesse caso aqui ela lança o deviate nitro 2 mais voltado para os treinos então por exemplo você quer treinar com um tênis com placa pra sair já adaptando né entendendo como é que funciona pra depois correr com um tênis com a partilheira um pouco mais alta de tênis com placa pra prova é uma boa opção mas eu vou te falar então o seguinte muita gente quer conhecer a tecnologia com a placa de carbono quer usar um primeiro tênis com a placa de carbono e realmente é uma mudança completa de tipo de corrida então esse cara aqui pode ser uma excelente opção pra você que quer experimentar um tênis com a placa de carbono tá começando a entender um pouco melhor sobre corrida e não quer pegar um tênis super tênis né vamos dizer que ele é um tênis intermediário pode ser uma excelente opção o puma deviate nitro 2 por quê? porque a placa dele não é tão rígida assim tanto que a gente consegue até flexionar um pouco o tênis a maioria dos tênis com a placa de carbono inteiriça a gente não consegue fazer esse movimento então esse é um dos primeiros indicativos de que é um tênis com a placa não tão rígida assim então durante os treinos você vai sentir você vai usar você vai perceber que ele te impulsiona mas não tanto assim então é uma excelente opção pra você que quer começar a usar um tênis com placa de carbono quer entender como é que funciona a sua mecânica de corrida e não gastar um super dinheiro pode ser uma boa opção então vamos lá é um tênis pra treino pra seus treinos diários? não seus treinos de velocidade treino de tiro não é pra fazer rodagem com ele pode até fazer rodagem também sim que aí você vai se adaptar com um tênis com placa pra quando for fazer uma prova mais longa já tá ali conhecendo muito bem da mecânica mas o principal pra esse tênis aqui pra treinos é treino de velocidade treino de tiro que aí você vai entender muito bem da mecânica e vai tirar tudo desse cara aqui a Puma tem outros modelos superiores e aí o ideal seria você ter o Puma DV8 Nitro 2 e o tênis acima desse modelo pra prova e aí você vai deixar esse tênis descansar e vai usar o tênis de prova só pra prova e quando for treinar vai usar esse modelo aqui que também tem placa pros treinos aí da semana certo? entendeu muito bem? não não indicaria pra um iniciante de corrida por quê? porque ele tem placa de carbono então é um investimento alto pra quem tá começando a correr pra quem tá com sobrepeso também não é uma boa opção então pra quem é esse tênis pra quem quer migrar quer entender da placa de carbono ou seja um corredor já intermediário já tem um pouco de experiência quer começar a entender como é que funciona a placa de carbono pra comprar um super tênis depois aí é esse modelo aqui certo? é um tênis que você pode ter só ele no armário? também não recomendo então você tem que ter ele tem que ter mais um então por isso que eu tô falando não é pra todos os tipos de corredores apenas por esse motivo certo? mas é um tênis bem bacana bonito leve confortável bem construído é o meu primeiro contato com a marca gostei muito do que eu vi então realmente é um tênis interessante diria assim que é bem interessante a proposta dele um tênis pra treino com placa achei bem diferente do que a gente vê no mercado e você? conhece o Deviant Nitro 2? já tem oportunidade de testar? tem algum amigo que tem? coloca nos comentários aí vamos bater um papo sobre isso certo? se você quiser comprar o Deviant Nitro 2 link aqui na descrição ou lá no site da Centauro o cupom KILOMETRAGEM você vai levar 10% de desconto pra te dar aquela molezinha e você comprar esse tênis aqui pra voar nos seus treinos e também dá pra usar em prova tá? não tô falando que você pode usar só em treino não você pode comprar esse tênis e usar ele no treino e na prova também porque não? porque ele tem placa de carbono mas a proposta dele é para treino certo? gostou do vídeo? deixe seu like compartilha com os amigos compartilha nos grupos de WhatsApp assessoria muita gente gosta de novidade conhecer novas oportunidades de tênis pode ser o primeiro tênis com placa de carbono de muita gente como eu disse a placa não é tão rígida assim tão interessante pra galera poder conhecer ali da estrutura conhecer da mecânica conhecer da tecnologia dá aquela moral pra gente se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse trazendo opções do mundo da corrida pra você pode ser o seu próximo tênis de corrida por que não? ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem você é notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanhe nas minhas sociais no Facebook Instagram Strava Telegram Tik Tok tudo é programa quilometragem sempre com K usa nossa hashtag programa quilometragem tudo junto comprou o tênis a partir do nosso review tira uma foto com ele posta no Instagram bota nossa hashtag pra gente dar aquele joinha bacana aquela incentivada nos seus treinos e até o próximo vídeo valeu tira uma foto 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 tira uma foto